Fala aí galera, Felipe1501 aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de vlog, mas não é um simples vlog, é um vlog no celular, tá galera? Aqui eu vou mostrar pra vocês como baixar Hacker no Pokémon GO, bem fácil e simples. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que vir no Google aqui e vão escrever Aptoide.net Né, que é um hacker aí pra tá se usando. Um hacker só assim aí, que não vai dar erro na sua conta. Ô caramba, que não vai... Calma aí. Que não vai dar erro na sua conta. Ô caramba, que não vai dar nenhum problema na sua conta. Do Pokémon GO. E vai ser bem fácil aqui também pra você tá se ilusinhando, tá? Depois de você ter escrito, você vai ter aqui Pokémon GO, Aptoide.com, quer dizer. Aí depois vai aparecer essa página. Aí você vem e Aptoide. Não. Pra você baixar o Aptoide, galera, você vai instalar Aptoide. Que aí você vai ter o Aptoide. Depois de você ter o Aptoide, você vem no Aptoide. Depois irá carregando. Ali, na pesquisa, você vai colocar FlyG... Desse jeitinho aqui, tá galera? FlyGPS com Y, tá? Depois de você vir nisso daqui. E vocês clicam e abaixar. Como é? Amazonam. Depois você vai abrir, galera. E vem em... Tá, você vai ter que fazer a conta aqui, ó. Você vem aqui do outro lado. E vão colocar... Aqui, ó. Esse daqui, ó. Que... Esse daqui, tá? Que é... Selecionar aplicativos de local. Ficicicium. Depois você aperta no FlyGPS. Ó. Você vem, aperta. FlyGPS. Se aperta e... Se aperta no FlyGPS. É. Depois você vai escolher a localização. Você pode vir aqui em pesquisar. E... São... Tipo, São Paulo. Aí você escolhe aí. São Paulo, Rio de Janeiro. Que aí você vem. E vai te levar até São Paulo. Depois você vem. Você aperta no primeiro. Depois, o último. Pronto. Depois vai aparecer essas duas coisinhas aqui. Que é isso. E isso aqui, ó. Que tá... Indo aqui. Essas duas coisas. O que você vai fazer depois? Você vai entrar no... Deixa eu abaixar aqui tudo. Você vai entrar no... Pokémon Go. Depois de ter carregado aqui, galera. Olha. Como vocês podem ver aqui, ó. Tem um negocinho aqui pra se movimentar. Tá, galera? Eu tô aqui em casa mesmo, ó. Aí você sai por aí pegando Pokémon. Pegando Pokestops, ó. Eu vou te mostrar aqui quando aparecer um Pokémon. Que aparece Pokémon também. Aqui, galera. Spawn no Mysticarp. E vamos... Bora capturar, né? Viu, galera? Você pode pegar os Pokestops. Sem se preocupar que não dá, tá? Que nem aqueles hackers lá. Que eles usam. Que esse daqui é bem mais melhor. Que você... A vez de você tá capturando aí os Pokémons lendários aí usando o outro hacker. Vai perder a graça do jogo. Então é melhor esse daqui, galera. Que você fica movimentando aqui, caçando os Pokémons, que é bem melhor. Eu vou lá com o Mysticarp. Aí tem uma Cruizinha aqui que falou alguma coisa, né, Cruizinha? É, não é, Cruizinha. Eu disse Cruizinha. Aí... Eu venho aqui. E... Mexo... E mexo... No... Flash GPS aqui. Galera, eu vou mostrar meus Pokémons aqui pra você rapidão. Eu vou abaixando assim uns Pokémons e vocês vão vendo aí qual Pokémon que eu tenho. Alguns são fracos, alguns são fortes. Olha lá. Aqui. 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 Opa, você quer que eu coloquei um Pokémon aqui? Opa, você quer que eu coloquei um Pokémon aqui? Opa, você quer que eu coloquei um Pokémon aqui? Opa, você quer que eu coloquei um Pokémon aqui? Opa, você quer que eu coloquei um Pokémon aqui? Opa, você quer que eu coloquei um Pokémon aqui? Aqui está eu e meu parceiro... Esqueci o nome dele, como que é o nome dele? Machopi Machopi E esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado e falou! Mô! Mô! Mô!